Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shopping e no vídeo de hoje a gente vai tentar reproduzir aí um vídeo que andou rolando nos grupos de WhatsApp um tempo atrás aí na onde um rapaz ia lá com uma torneira de Shopping, ele tirava ali ó, uns 5, 6 estilos de cerveja. Como que é feito isso daí galera? É feito através de válvulas solenoides, tá? Então se você ver aqui no meu direito, já está instalado aqui ó, 3 estilos de Shopping, 3 estilos de cerveja artesanal que a gente vai tirar aí, tá? Vou ensinar tudinho como é que eu fiz aquilo ali, o vídeo vai ficar bem legal. Lembrando que eu coloquei 3 estilos, tá? Mas você pode fazer o esqueminha ali para quantos estilos você quiser. Vamos lá então? Então, para a gente começar esse vídeo aqui então né, eu vou passar mais ou menos aqui a lista de materiais que eu vou usar no decorrer do vídeo aí né, se for precisando de mais alguma coisa eu vou falando. Então galera, eu vou precisar aqui ó, válvula solenoide né, a válvula solenoide é a carinha aí que vai ficar abrindo e fechando o barril que a gente querer, tá bom? Então ah, eu quero esse barril, você vai abrir essa válvula, ela vai mandar a breja, tá? Como eu vou fazer um sisteminha de 3, eu vou usar 3 válvulas solenoide. A gente vai usar aqui também ó, um dispositivo de espigão em cruz né, porque é onde vai entrar 3 cervejas e vai sair para uma torneira, tá bom? Então eu vou usar um desse daqui. Se o seu for barril, é só fazer a conexão de cerveja e de gás do seu jeito né. O meu aqui como é Poge Mix, eu vou usar 3 conectores de gás, 3 conectores de cerveja. E para fazer a conexão do gás galera, a Banggood me mandou essa peça aqui que eu achei muito legal né. Ela tem uma entrada e distribui ó, 3 saídinhas com registro individual cara. Muito legal tá. Então se vocês quiserem adquirir uma peça dessa ó, um distribuidor de CO2 né, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí tá. Você vai encontrar lá no site da Banggood. Vou usar também aqui alguns fios né, fios de 1 milímetro, mangueira da grossura da bitola aí né, dos equipamentos. Se eu não me engano ela é de 1 quarto e ela é de silicone, tá bom? E vou construir um painelzinho aqui né, com 3 tic tac, que é o que vai mandar a energia para solenoide né. Então como eu vou usar 3 solenoide, eu peguei aqui ó, 3 botãozinhos tic tac né, pra gente poder fazer o nosso painelzinho. Bom galera, aqui é bem simples então né, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela cruzetinha que eu falei e vai conectar ó, eu já coloquei aqui um pedacinho de mangueira de silicone em todos eles né. E eu vou conectar, aí ó, na onde vai ser a entrada da breja tá bom? Então ó, o meu vai ser assim ó, aqui vai ser a entrada, a entrada, a entrada e aqui a saída tá bom? Prontinho galera, dá uma olhada então como é que ficou né. Ficou o meu espigãozinho em formato de cruz tá, uma válvula solenoide aqui, outra embaixo, outra aqui e aqui vai ser a saída para a torneira tá bom? Então aqui é só isso ó, não tem segredo. Agora a gente vai para a parte elétrica. Bom, aqui na parte elétrica, como eu tinha falado né, eu vou pegar uma chapinha, eu fiz um suportinho para poder apoiar e os fios passar por trás né. E vou usar então aqui ó, 3 tic tac, eu vou fazer 3 furinhos aqui, vou conectar eles e já volto. Prontinho galera, já furei, já coloquei os 3 tic tac né, ficou assim então. Então agora eu vou fazer a ligação dos fios aqui, é bem simples galera. Esse tic tac, ele tem 3 polozinhos, tá vendo? Ó, ele tem 3 polos. O do meio é alimentação, então você pode correr um fio direto aqui ó, alimentando a fase nos 3 botões. Tá? E o da lateral é o que vai ligar, é o que vai mandar a energia. Então você escolhe se você quer que a chave liga para lá ou para cá. Aí é só você soldar a que vai para a válvula, ou de lá ou de cá. Eu vou fazer e já mostro. Prontinho galera, já fiz aqui então o chicote dos fiozinhos né. Como eu disse ó, o conector do meio é a fase né. Então tá ligado aqui ó, os 3 terminais. E aí, aqui é a alimentação né, que vai ir lá para a tomada. E os 3 vermelhos né, eu peguei na lateral de cá ó. Cada um vai ser a alimentação de cada solenoide individual né. Então se eu ligar esse daqui, vai alimentar uma, esse outro e esse outro. Eu fiz um chicotinho aqui, porque a gente vai ter que furar a porta da geladeira né. E passar esse chicotinho para fazer as ligações das válvulas solenoide, que vai ficar do lado de dentro. A ligação delas é simplesinha né. Essa daqui é 110, ela só tem 2 bornezinhos aqui tá. Então o neutro vai ficar ligado direto né. E a fase vai vir através aqui da alimentação dos tic tac. Aqui na válvula solenoide, esse modelo que eu estou usando, é aquela solenoide de máquina de lavar roupa tá. Então ó, aqui é a rosca lá da máquina né, é a entrada tá. E o espigãozinho é a saída. Então a gente tem que adaptar essa rosca aqui ó, de 3 quartos né, para um espigãozinho. Então o que eu fiz, eu peguei uma conexão aqui, 3 quartos para meia tá ó, serve certinho aqui né. E um espigãozinho de meia, tá bom. Então eu vou ter que fazer isso aqui ó, nas 3 solenoides né. É onde vai ficar a entrada da cerveja e aqui saída da cerveja. Quando a solenoide abrir e fechar, vai controlar o fluxo né, de qual breja vai mandar para a torneira. Bom galera, esse daqui é o meu Q-Gerator né, a minha geladeira aqui, que eu mostro ela aí no canal direto né. Então a gente vai fazer esse exemplo de vídeo, aqui nessa torneira aqui tá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser fazer um furo aqui ó, para poder passar a fiação né. E o nosso painelzinho, vai ficar aqui desse lado aqui tá. Eu vou fazer e já volto. Então esse chicotinho de fio aqui ó, vou mandar ele lá para dentro né. As ligações vão ser feitas lá dentro. E aqui ó, eu coloquei uma fita dupla face né. Agora é só tirar aqui ó, e a gente vai colar aqui na geladeira. Prontinho galera, já passei o fio então, já colei a plaquinha né. Esse espaço que eu deixei aqui ó, é legal para quê? Para você colocar uma etiquetinha com o nome da breja né. Vamos supor que eu vou colocar aqui ó, uma blonde ale, uma cream ale, uma ipa né. Então vai ficar legal para você poder identificar a breja que tá a cada chavinha. Bom, aqui por dentro da geladeira ficou assim então né, aquele furo ali. Depois eu vou colocar alguma coisa aqui para calafetar tá, para não sair o ar gelado né. Então aqui tá o nosso chicotinho de fio, e a torneira com o espigãozinho né. Então o outro lado da conexão, eu coloquei também aqui uma mangueirinha né. Então ó, é só a gente conectar aqui ó. Aí ó, prontinho tá, só colocar agora as braçadeiras tudo certinho aqui. A ligação então é essa galera tá bom? Vou fixar aqui direitinho no painel aqui da geladeira depois tá. Então ó, a ligação é, eu vou pegar esse cabo de energia tá, aqui eu vou ligar na tomada. O outro lado do cabo né, tá identificado aqui por um fio azul e um fio preto. O fio azul eu vou colocar como neutro e o preto como fase tá bom? Então esse fio neutro, ele vai alimentar um borne de cada válvula solenoide tá bom? Então o fio preto vai entrar aqui nesse fio preto e cada um vermelho que voltar, vai voltar no outro borne da solenoide tá bom? Então o neutro já vai ficar alimentando e o fase vai voltar pelo tic tac quando a gente ligar. Bom galera então, após ter feito toda a ligação elétrica aqui né, agora a gente vai partir pra ligação das mangueiras né. Que vai aqui no nosso pogemix, no nosso barril de chope. Então lembrando aí que eu tinha falado né ó, é uma conexão 3 quartos pra meia e aqui eu coloquei um espigão de meia pra mangueirinha de 1 quarto tá. Então eu vou fazer 3 desse daqui e vou rosquear aqui ó, na nossa válvula solenoide né. Então vai ficar um aqui, um aqui, um aqui, vou fazer o chicotinho das mangueiras tá. Aqui é só isso, já terminou então. Prontinho galera, já coloquei então os 3 espigão, já coloquei as mangueirinhas, os conectores baulock. E aqui já tem então né, 3 pogemix, cheinho de cerveja tá galera. São 3 cervejas diferentes né, vai dar pra gente ver uma cor diferenciada bem legal. Então agora só falta fazer a ligação do CO2 né, que é aquela pecinha que eu falei lá. Então a gente vai fazer agora a ligação do CO2. Galera, a ligação do CO2 é simples tá. Aqui tá o meu cilindro de CO2 né, ele tem um conector baulock. Que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse conector baulock aqui. Vou pegar aquele dispositivo que eu tinha falado ó, já coloquei 3 mangueirinhas né, com 3 conectores de gás tá bom. Então eu vou tirar essa mangueirinha daqui ó, e vou conectar desse lado aqui tá bom. Então ó, ele vai entrar aqui, fazendo 1, virar 3 né, com registros individuais. Eu vou colocar aqui e já volto. Aí galera, já fiz a ligação então tá. Então o CO2 vai entrar aqui nesse dispositivo né, e vai virar 3 tá. Então ele já vem até com um buraquinho aqui ó, pra gente parafusar tá. Eu vou parafusar na geladeira e já volto mostrando como é que ficou. Pronto então galera, já terminei a instalação. Parafusei ali do lado ó, já fiz a entrada do CO2 pela lateral. Muito cuidado quando você for furar a sua geladeira tá galera. Tem muitas geladeiras que aqui ó, passa caninho de gás tá. E aí, CO2 ó, coloquei na regulagem de 0,5 tá. Os 3 post-mix vai trabalhar no 0,5, mesma pressão. Tá, então os conectores de gás, tudo vindo ali. É só abrir os registros agora, já vai mandar pressão pra eles. E a ligação já tá pronta então galera. Vamos tirar uma breja então, pra ver como é que ficou. Bom galera, então já tá prontinho aqui o esquema pra gente tirar né. Olha aqui que eu fiz no computador ali, que bonitinho né. Os 3 estilos de breja que eu tô tendo aqui no momento. Vai ficar bem legal né. Vamos numerar esses botões aqui então, pra gente ver como é que vai ficar né. Então eu vou colocar aqui ó, no botão número 1 né. Nosso tic tac número 1, uma crinheio. No nosso botãozinho número 2, eu vou colocar aqui uma IPA. E no nosso botãozinho número 3 né. Uma Viena Lager, que é logo logo tá no canal aí viu galera. Eu acho que pulando mais um vídeo, no próximo já vai ser uma Viena Lager aí ó. Uma brejinha da hora aí. Galera, lembrando aqui, que todas as brejas ali dentro, tá na mesma pressão tá. 0,5 de extração, o CO2. Então eu vou tirar aqui um copinho de cada um né. Vamos ver como é que vai ficar. Então, a primeira que eu vou tirar é a crinheio. Vou abrir aqui a válvula solenoide. Tirar um pouquinho aqui só pra dar uma limpadinha no nosso sistema. Tchau. 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 Bom, então, nosso primeiro choppinho aqui, né, é uma cream ale, eu vou colocar aqui do lado aqui, depois eu ponho os três juntos pra ficar bonito na foto, né, o meu pingador aqui é pequenininho, então essa daqui é uma cream ale, aqui agora então, a gente vai desligar a chavinha da cream ale, né, e abrir a chavinha da IPA, tá bom? Então, galera, lembra que eu falei no começo do vídeo? Esse pouquinho que a gente vai perder aqui, cara, é muito pouquinho, tá, quer ver, ó, tá ótimo, já tirou aquele restinho de cream ale, tá, eu tô fazendo isso porque é no vídeo, né, se fosse pra mim beber aqui, eu acho que eu nem me importaria de misturar esse pouquinho de cream ale num copo de IPA, não é verdade? Mas, como é pro vídeo aqui, tô fazendo direitinho pra vocês verem, então nós vamos tirar aqui agora uma IPA Bom, uma coisa eu já posso falar logo de cara, né, olha que espuma mais cremosa, né, do que a cream ale Deixa eu ligar o flash aqui, que o flash tá desligado, ó, nem percebi Ó, cara, a espuma da IPA, né, uma espuminha bem mais top, uma coloração mais forte Entra aí no canal que tem um vídeo ensinando a fazer a cream ale ou a IPA e logo, logo, né, a Viena Lager vai tá aí no canal Então agora vamos tirar então uma Viena Lager, né, Viena Lager tá top Bom, galera, e agora, por último, né, a Viena Lager aí, que é uma breja que eu ainda nem testei, tá, galera? Eu ainda tô carbonatando ela pra poder colocar no canal, né, mas vamos ver como é que ela tá aqui, né Então, ó, vou desligar aqui o Tic Tac da IPA e vou abrir a solenoide, né, da Viena Lager Vou dar a limpadinha Olha que da hora, hein, espuminha cremosa Como eu disse, né, eu ainda tô carbonatando ela Pelo jeito ela tá um pouquinho passadinha Bom, galera, como eu disse, né, o meu pingador aqui, ele é pequeno Mas tá dando pra vocês terem uma boa ideia aí, né Então aqui eu tenho uma cream ale, uma IPA e uma Viena Lager, que logo tá aí no canal A coloração delas aí, ó Eu tava pensando em fazer uma preta, um chopp de vinho E uma cream ale, né, pra ficar umas cores bem legais Mas eu tô tendo aqui no momento essas três e resolvi fazer o vídeo com elas, tá Mas deu pra vocês terem uma ideia, né O nosso esquema aqui funcionou perfeitamente Acho que isso é o mais importante, não é verdade? Então é isso aí, galera Mais um vídeo ficando por aqui Se você gostou, compartilha com os amigos cervejeiros aí, né Pra ajudar o canal do Chopp a crescer cada vez mais Falou então, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau